e foi com muito orgulho que a gente aceitou seus padrinhos e fazer parte da sua vida para nós foi uma coisa muito especial e quando você chamou a madrinha para ser sua madrinha de novo na sua primeira comunhão eu tive a certeza que você gosta da gente mesmo porque quem escolheu seus padrinhos foi seus pais mas você escolheu a gente de novo, então isso foi uma nova consagração que na sua vida, filha, que todas as suas consagrações a gente esteja junto eu e seu padrinho, seu padrinho é mais durão, mais secão, mas ele gosta muito de você a gente quer estar sempre ao seu lado, entendeu? em todas as suas consagrações, te amamos Aplausos Obrigada.